Olá, Bruna Eleutério aqui. Hoje eu estou na rua Conselheiro Júlio Kuhn, aqui na Praia Brava de Itajaí. Um dia lindo, a gente consegue ver o mar. Estamos a poucos metros do mar e eu vou mostrar para vocês uma opção de apartamento pronto, de três dormitórios, com um valor especial aqui na Brava. Aqui a entrada do apartamento já vem com fechadura digital. É uma opção de apartamento pronto, aqui próximo ao mar. Entrando, a gente tem um living todo integrado. Aqui seria a parte de painel de televisão, sofá atrás. E vou começar a mostrar para vocês aqui a parte de living e depois a gente vai para os dormitórios. Temos ponto a gás para fazer ilha. Aqui dá para fazer ilha, parte de cozinha, já todos os pontos de água, para geladeira também. Então, aqui seria a parte de cozinha, bancada. Em frente a gente consegue colocar uma mesa de jantar. Aqui ao lado temos uma área de serviço. Uma área de serviço bem ampla. E olha o tamanho dessa janela. Até a vista da área de serviço aqui é bonita. A gente consegue ver os arranha-céus ali da Barra Norte, de Balneário Camboriú. As montanhas. Então, um janelão. Uma excelente área de serviço. Aqui os pontos de máquina. Aqui ao lado fica a área técnica. Então, onde ficam as máquinas de ar-condicionado. Com fácil acesso para instalar, para manutenção. É uma excelente área de serviço. É bom que ela é separada, né? Tem muitos apartamentos que acabam sendo uma extensão da cozinha. Então, ficou um ótimo espaço. Aqui a gente tem uma visão bem ampla de todo o living. Tem essa integração que é bem bacana. Então, aqui seria a mesa de jantar. E temos uma sacada aberta. Que pode ser fechada com rei. Que pode ser integrada também. É uma ótima sacada. Cabe uma mesa bistrô aqui. Churrasqueira carvão. Temos uma vista linda. Aqui, até em frente, a gente consegue ver as casas do condomínio Riviera. Que é o único condomínio de casas próximo ao mar. Aqui da Praia Brava. É um apartamento que bate o sol da manhã. Até a gente consegue ver. Agora são aproximadamente 11 horas da manhã. E aí, a gente consegue ver o sol entrando. Ainda na parte dos quartos, né? E temos uma vista mar da rua. Aqui a gente está bem próximo. É uma rua reta ao mar. Tem essa vista definitiva da rua, né? A rua Conselheiro Júlio Cunha é uma rua sem saída. Bem residencial. Até a gente consegue ver diversos empreendimentos que ainda serão entregues. Entregues, empreendimentos novos, recém-entregues. Como este, né? O Bravo Nick foi entregue faz poucos meses. Então, é bem novo. E vai ficar uma rua bem residencial. Que só entra mesmo quem é morador aqui, né? Então, não tem um fluxo intenso de carros. Vamos voltar aqui ao living. Aqui a gente tem um banheiro social. Que atende as visitas, né? E dois dormitórios. É um banheiro já com lixo. Azulejos em todo o banheiro. E vou mostrar para vocês um primeiro dormitório. A gente consegue ver, ó, sol entrando. Piso laminado nos quartos que dá um aconchego. E temos um janelão que entra bastante iluminação natural. É um apartamento novo, né? Então, a gente não tem lâmpadas ainda. E dá para ver que ele é bem claro, bem iluminado. Pontos de ar-condicionado. É um pé direito alto. Aqui fica um segundo dormitório. Com uma janela ainda maior. A gente consegue ver também o mar desse quarto. E bastante verde aqui atrás. São quartos bem ensolarados, né? Todos os quartos. E na parte do living bate o sol da manhã, né? O sol nascente. E aqui seria a suíte. E a gente tem acesso para a sacada. Temos essa vista linda das montanhas. E o banheiro da suíte. Os banheiros com ventilação natural. Com o lixo, né? E o banheiro todo em azulejo também. Que é um diferencial que muitos também só entregam com a parte de piso na área do box. Fica uma opção de apartamento pronto aqui na Praia Brava, perto do mar. Para você imobiliar do jeito que quiser. Dá para fazer um projeto bem legal. E até, inclusive, é ótimo para investimento, para alocação. Tanto de temporada quanto anual. Se você busca outros imóveis na Praia Brava ou o Balneário Camboriú, entre em contato com a gente. Acesse nosso site felicitarnegocios.com.br E agende uma visita. E até o próximo vídeo. Tchau.